Questão 351 que diz, uma moeda e um dado são lançados, seja o espaço amostral K1, K2, K3 e até C6. Vamos só definir aqui, onde nós vamos ter que K é cara e C é coroa. Então, descreva os eventos. Letra A, ocorre cara. Quais são os elementos onde ocorre cara? Todos os que ocorrem cara é tudo isso daqui, daqui para cá. Então, esse é o evento ocorre cara, porque os demais ocorrem o quê? Coroa. Então, esse é o evento A. O evento B, ocorre número par. Então, você tem aqui K2, K4 e aqui K6, C2, C4 e C6. O evento que ele quer é que ocorra número par. Então, esse é o evento aí. Letra C, ocorre o número 3. Então, você tem aqui K3, que ocorre aqui, e você tem C3, que acontece aqui. Então, esse é o evento C, K3 e K6. Agora, ele quer, no evento D, a união entre A e B. Ocorre cara, que está aqui, ou ocorre número par. Então, é a união desses dois eventos aqui, que vai ficar de que forma? Vai ficar K1, K2 até K6 e juntando ali com C2, C4 e C6. Então, essa é a união entre os eventos A e o evento B. Agora, na letra L, que é a interseção entre o evento B e o evento C. Se você observar aqui, no evento C, tem K3 aqui e C3 aqui. K3 e C3 não tem no evento B. Então, isso quer dizer o quê? Que a interseção entre B e C é vazia. Ou seja, B e C são mutuamente exclusivos. Agora, vamos ver aqui e observar a interseção entre o evento A e o evento C. Vamos pegar aqui. Eu tenho K3 aqui no evento C e eu tenho K3 no evento A. E eu tenho C3 no evento C, mas eu não tenho C3 no evento A. Então, C3 está descartado. Então, a interseção entre o evento A e o evento C é K3. Agora, ele quer o complementar de A. Olha aqui. Se A quer dizer o evento A é ocorre cara, o complementar de A é o quê? É ocorre... não... cara. Então, qual é o evento onde ocorre não cara? Onde não ocorre cara? Daqui para cá, ocorre cara. Então, o complementar de A vai ser o quê? Isso daqui. Que é ocorre não cara ou não ocorre cara. Esse é o complementar de A. Que é todos os... o que sai C e o valor do dado. E o complementar de C? C é o quê? C é ocorre o número 3. A gente pode dizer que o complementar de C é o ocorre um número diferente de 3. Então, ocorre 3 aqui, K3. Então, aqui está descartado. E ocorre aqui C3. Esse aqui está descartado. Então, o evento complementar de C... são todos esses outros elementos aí. Que está aqui. Descrito aqui abaixo. Então, essa foi a questão 351. E a gente se vê no próximo vídeo. 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 E a gente se vê no próximo vídeo.